Bom dia pessoal, boa noite, boa tarde, dependendo do horário que vocês estão vendo esse vídeo. Quero comunicar que eu ainda vou consertar o meu computador para mim poder editar os vídeos lá, porque é lá que eu consigo cortar, tem uns programas que cortam, emendam vídeos, coisa que eu não consigo, por enquanto, fazer no celular. Então, o trabalho mais difícil é no computador. Eu quero pedir, gente, que vocês, para me ajudar, porque tem despesa, a gente tem despesa. Quando o computador da gente dá problema, nós não temos, assim, nós não ganhamos nada. Então, eu estou tentando ver se eu consigo chegar ao menos mil inscritos e passar de mil inscritos, para ver se o YouTube monetiza. Quando monetiza, quer dizer que a gente passa a ganhar uma quantia todo mês, e, assim, eu poder investir melhor no meu computador, comprar peças novas, porque eu não estou podendo comprar um novo, né? Vocês viram o vídeo que eu fiz. Então, o que vocês podem fazer para me ajudar? Se inscrevendo, se inscrevendo, para eu chegar aos mil, a passar mais de mil, assistindo meus vídeos, entendeu? Aquele que quiser me ajudar, não precisa, não quer ajuda financeira, pix, nada. Porque eu já, todo o gasto que eu tenho no meu computador, sai do meu próprio bolso, tiro da minha própria família, para fazer vídeos para vocês, para nós, né? Para vocês. E eu quero melhorar o meu computador. Agora mesmo, eu vou ter que tirar de onde não tenho, para consertar o computador, para voltar a fazer os trabalhos, os vídeos, editar vídeo. Então, eu esqueci de... É um problema meu? Eu tenho um problema meu? Com vocês que assistem meus vídeos? É não pedir. Às vezes eu achava chato os caras pedirem. Se inscreve, dá like. E eu digo, é muito chato, não vou pedir. Eu que estou errado. Eu vou pedir que vocês se inscrevam no meu canal. Se quiser dar like, dá. Dá like, se gostar. Então, eu que estou errado. Porque eu não estou pedindo. E se inscrever é de graça. Ó gente, 96% das pessoas que assistem meus vídeos, não são inscritos. Ou seja, quase 100% das pessoas que veem meus vídeos. Não é que eu não tenho quem veja meus vídeos. Eu tenho muitas pessoas vendo. Só que não se inscreve. Então, vocês querem me ajudar. Eu tenho uma ajuda financeira do YouTube e outra. Não é fácil. Mesmo eu conseguindo os mil inscritos, eu ainda vou passar por uma análise do YouTube. Se os meus vídeos não for aprovado, nada feito. Nem vocês se inscrevendo. Eu vou conseguir o meu objetivo de receber alguma quantia por mês pelos vídeos que eu faço. Mas hoje, gente, eu quero falar de hoje, dia 10 de fevereiro de 2023, sexta-feira, chegou mais um pedido meu pelo correio. Hoje não foi... Hoje é dois livros do mesmo livro. São uns livros que eu recomendo. Agora é 11h56 da manhã, desse dia 10. Deixa eu ver se é 10. 10 de fevereiro de 2023, sexta-feira. É um livro que eu já tive já, né? Esses livros. Eu já tive. É um livro mais voltado para jovens que estão na fase de namoro, que precisa de orientação, como você não fazer uma burrice, né? No seu namoro. Então, vamos abrir aqui para vocês conhecerem para vocês conhecerem os livros que eu pedi. Eu pedi dois, porque um eu vou doar, vou dar de presente com uma amiga minha. Eu vou doar de presente. Eu vou dar de presente. Estou dando trabalho. Aqui a gente filma com a mão. Só com a mão, né? Gente, o nome do livro é Responda-me, por favor. Então, se você tem um filho, uma filha, ou até mesmo você, uma pessoa solteira, adulta, e quer tirar muitas dúvidas sobre namoro, casamento, como arrumar a esposa certo, o esposo certo, eu estou fazendo esse vídeo mais para que vocês tenham essa oportunidade. Aqui, ó. Aqui está, acho que é o tipo a nota fiscal. Ok, gente. Dois livros abençoados que eu indico para você, para o seu filho. Olha, se você entrar na CPAD, que é a casa publicadora, aqui, ó, bem no cantinho aqui, ó. CPAD, você entra nesse, na casa publicadora da Assembleia de Deus, e você escreve, ó, Responda-me, por favor. E você, eu te garanto, você tem uma filha que está desorientada, que precisa, porque muitas vezes, gente, o filho da gente, a filha, eu tenho um filho de 16 anos. Muitas vezes, muitas perguntas, a gente tem vergonha de perguntar da gente, principalmente sobre sexo, namoro, essas coisas mais pesadas, né, algumas dúvidas. E esse livro aqui, eu já li ele, e ele é muito abençoado, e ele responde de todas essas coisas, todas as dúvidas, e é dentro da orientação divina, né, a pessoa, é um casal que escreveu esse livro aqui, eles escreveram esse livro baseado em perguntas que muitas jovens mandavam para eles, né, para esse casal, se eu não me engano, são psicólogos, evangélicos. Aí eles pegaram aquele monte de perguntas de jovens, de adultos, sobre namoro, casamento, o que que pode, o que que não pode, qual é a pessoa certa, qual é a pessoa errada, o que é paixão, o que que é amor, você vai saber aqui que a paixão é uma coisa, amor é outra, é choque cultural, pessoas que é, vamos supor, de rondonha, casa, que nem eu sou de rondonha aqui, aí a pessoa casa com a gaúcha, ou com o gaúcho, aí, a gente chama de choque cultural, a comida é diferente, muitas coisas diferentes, então ela orienta tudo, tudo assim, para você ter uma decepção, para diminuir ao máximo os problemas no seu relacionamento, então, é um livro que eu indico para jovens, para adultos, e até para pessoas de idade, ó, CPAD, Casa Publicadora das Assembléias de Deus, nome do livro, responda-me, por favor, eu olhei agora, eu entrei no Google, ele está R$ 16,90 e pouco, R$ 17,00, você compra no cartão, tem dois livros aqui, gente, porque eu vou dar um, vou colocar um dedicatório, diz que se você gosta de dar um bom presente, dê um bom livro, né, então, eu tenho uma amiga minha aqui, que ela é, é solteira, né, ela, é, vem conversar, é uma pessoa muito alegre, estou vestida, e eu, senti de dar esse livro para ela, né, sei que ela vai gostar, eu vou dar uma boa dedicatória para ela, vou escrever aqui uma dedicatória, e ela gosta de vir na minha casa toda sexta, né, conversar com a minha esposa, e talvez hoje ela venha, né, se ela vir hoje, eu vou deixar a dedicatória já pronta, então, tá aí, gente, chegou, tá com os, uns 15, 20 dias que nós fizemos pedido na Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD, e hoje, dia, dia 10, de fevereiro, do 2, de fevereiro de 2023, sexta-feira chegou, 11h30 chegou, da manhã, então, tá aí, eu agradeço, por enquanto, eu tô fazendo vídeo, e editando no meu celular, mas não dá pra mim fazer vídeos, digamos, emendar vídeo, né, ainda não baixei programa, ainda não tenho costume, porque eu era muito acostumado no computador, então, gente, eu vou, peço que vocês, olha, que Deus me abençoe, que eu consiga, é, recuperar, comprar um HD de novo, se ele tiver queimado, recuperar o meu computador, pra voltar ativo, e com novos vídeos, que aqueles vídeos do regional, do Hospital Regional de Guajarambina, já deixei pra lá, tá bom, vou mostrar outras coisas agora, então, por meus inscritos, e pros que não são inscritos, se inscrevam, um abraço, eu preciso da ajuda de vocês, gente, pra mim ter uma rendazinha, ver se eu consigo uma renda, através dos meus vídeos, do YouTube, pra mim investir no próprio computador, porque o negócio tá frio lá, tá, o meu computador velho, é um dinossauro velho, e eu não posso comprar um novo, então, eu tenho que, o menos, é dar uma recuperada nele, pra mim, pra gente ir usando ele, enquanto eu, um dia, se Deus quiser, eu poder, poder comprar um novo, né, pra mim, fazer meus trabalhos, então, valeu, gente, um abraço, muito obrigado, e até o vídeo, próximo vídeo, se Deus quiser. e até o próximo vídeo,